Amigos da TV Candiba, nós estamos aqui acompanhando uma parte do velório e agora vamos caminhar para o sepultamento do nosso amigo Adilson Bonfim, mais conhecido como Bulachão, esposo da professora Vina. Um momento muito difícil para a família, família inutada, família sentindo muito a perca, uma dor imensa, né? Os amigos compareceram para dar o seu último adeus e a gente está acompanhando toda essa movimentação, inclusive todo o percurso até a sua última morada e a TV Candiba vai mostrar todos os detalhes para você com exclusividade a partir de agora. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivie ao peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, cuida de mim. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e a calma. O meu coração. Grande é a procissão, é pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, oh mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão.